Agora vamos entrar na nossa casa Vou mostrar pra vocês Como é que tá a entrada principal dessa casa O que vocês acham? Vamos lá Então aqui ó, aqui é a nossa entrada Porta de entrada de alumínio branco Bonitinho, vamos lá? Ai, olha os detalhes que a gente fez do rodapé e do requadro ao redor Muito legal, né? É um detalhe que funciona super bem Pra você fazer o processo de impermeabilização Não ter problema na tonalização E ainda fica super charmoso E aqui é com aquelas cantoneiras embutidas Que a gente fez Ai, vou te mostrar aqui nesse janela também Muito legal essas cantoneiras pra você, né? Vamos entrar? Olha a nossa sala Que coisa linda Olha a janela já com os arremates Gente, isso aqui vou mostrar pra vocês Isso aqui é pura criatividade, tá? Aqui, ó, te mostrar Isso aqui é cantoneira de forro É inacreditável, né? A gente bota a cantoneira de forro pra arrematar aqui a espadrinha E aí um detalhe pra você Não ter prontinho que tem infiltração Silicone branco entre um e outro A gente cola a cantoneira com silicone PU Adesivo PU E bota o silicone branquinho de detração Aquele assético mesmo, tá? Nossa, painel de flex Cara, ficou demais, né? Essa sala aqui ficou animal Ai, ficou linda Eu tô apaixonada Portinha da cozinha Que já tá, ó, engatada Bonitinha Esse é um detalhe que eu quero mostrar pra vocês O que a gente faz? A gente bota Chapa de gesso até metade E na outra metade A gente preenche com espuma Tá? E aí a gente cola a porta E você não precisa daqueles parafusos feios, né? Que fica aparecendo aqui Eu dei aqueles parafusos Eu acho horroroso A porta fica um ladinho firme E aqui a gente vai botar uma cantoneirinha branca de acabamento Igual a gente fez na janela Nossa corredor Paramelo Olha só que coisa mais linda Apaixonante E o pessoal aqui nos partes Por último, o nosso banheiro azul Olha que lindo, ó, tudo pronto Com base, pia Então, galerinha no mundo de estilo frame O que vocês gostaram? O especial Helena na Roça Uma casa linda e maravilhosa Construída em três semanas, tá? 80 metros quadrados em três semanas Com seis pessoas Vocês têm noção do que é isso? Se você gostou Se você tá apaixonado Deixa um comentário aqui pra mim, por favor Não esquece de dar aquela curtida bacana no vídeo E se você não acompanhou, se inscreve Se inscreve e vê que esse especial tá maravilhoso Beijinhos, pessoal Tchau, tchau Ele é a nossa dama do gesso no mundo do estilo frame Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí